Este é o quarto supermercado visitado esta semana pelos fiscais do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. O item verificado é o ovo de Páscoa. A principal característica analisada é a indicação do peso líquido na embalagem. O peso deve se referir apenas ao produto, no caso, o chocolate, desconsiderando o valor da embalagem e dos brindes. Ele é feito um exame no laboratório que é destrutivo. Toda embalagem daquela tem um peso diferente. Aí será analisado um a um. Erro na grafia e divergência no peso dos ovos de chocolate são as principais irregularidades constatadas pelo IPEM. A empresa será autuada, terá prazo para justificativa e isso vai ser julgado, esse procedimento. A multa pode variar de R$ 100,00 a R$ 1,5 milhão. Outro item a ser checado pelo consumidor são os brindes, que tanto chamam a atenção das crianças. Se tratando de brinquedos, pais e responsáveis devem estar atentos à indicação da faixa etária e se há a marca de conformidade do Inmetro. Mas, na hora da compra, nem sempre esses cuidados falam mais alto. Eu pego assim o que tiver o melhor preço, aí vejo a qualidade, vejo o vencimento e pronto. Qualidade e o preço, né? Tem qualidade com preço menor, tem qualidade com preço maior, depende. Durante a Operação Páscoa, outros itens foram verificados pelos fiscais do IPEM. Como biscoitos, frutas cristalizadas, uvas, pescados, vinhos. Mas se mesmo assim o consumidor comprou algum produto irregular, o PROCON dá algumas dicas. O consumidor deve comparecer ao PROCON, unido em sua carteira de identidade, CPF, um comprovante de endereço e o comprovante daquela relação de consumo. Uma nota fiscal ou um recibo, certo? Que demonstre que ele adquiriu o produto naquele estabelecimento e aí registrar sua reclamação para que o PROCON possa agir. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.